Música Muito bom dia pra você ligado agora no STV em todo o Brasil Nesse momento são exatamente 8 horas da manhã no horário Brasileiro no horário nordestino, 9 horas no horário brasileiro de verão Neste dia 5 de novembro de 2017 O último dia da Supercopa P7 Tivemos aqui durante 4 dias vejo uma pessoa Cobrindo o sub 8 do Santa Cruz Agora você vai acompanhar uma final Você vai acompanhar a final do sub 7 entre a CF A Associação Campinense de Futsal Enfrentando o Santa Cruz A partida A partida que você vai acompanhar agora Aqui no STV Que com uma grande força e o apoio de todos Está aqui em João Pessoa Com mais uma grande conquista Na nossa emissora A emissora A emissora que vem crescendo ao longo dos tempos E a gente agradece ao seu carinho A sua audiência Muito obrigado O nosso muito obrigado Para você que nos apoia Que dá uma força E o grande apoio O oferecimento de trocão das baterias e baterias pioneiro Você vai ficar ligado agora Nas emoções da final da Supercopa P7 Futset Sub 7 Não é Futset não É Sub 7 Sub 7 que é A idade até Para 7 anos Exclusivamente para 7 anos Mas vamos lá A bola vai rolar Santa Cruz e a CF Bola rolando Começa o jogo Nos primeiros movimentos da partida Vamos lá A cobrança lá do lateral A partida nos dias 5 de novembro de 2017 Obrigado pela sua audiência Rolou a bola O toque já feito Calando o toque Vamos lá Paulinho Tocou Gabriel na batida Defendeu O goleiro Bernardo A festa da torcida É o primeiro jogo Do último dia da Supercopa P7 São as finais Você vai acompanhar somente o Sub 7 Vamos lá A batida na cobrança Rolou Bateu de bicu Da ovo Desvio na defesa Um desvio na defesa A bola Tira de canto Tem o placar eletrônico Outra cobrança E outro desvio Terceiro Terceiro tiro de canto Outra cobrança de novo A bola não sai Dessa vez não sai Já toca Já partiu Rafael Foi bem na bola ali Cauã Mas o toque já feito Rafael A bola é boa Vamos lá Porque daqui você não consegue ver Do lado de cá Porque você não consegue ver Porque aqui tem um alambrado Só lembrando a você A torcida grita ACF Do outro lado A torcida grita Tricolor Chegando por aqui Gabriel Gabriel na cobrança É falta para a equipe Tricolor É falta para o Santa Gabriel na bola Olha no jogo Gabriel Olha no jogo Ele olhou aqui Para a câmera É Gabriel na bola Concentrado São os primeiros movimentos Da partida Com 9 minutos e 50 Faltando para o fim Do primeiro tempo Rolou Gabriel no chute Para o bola Bata no braço Porém não teve nenhuma intenção Bola batendo É o futsal 2017 Com a temporada 2017 Já fica no fim A cobrança feita Lateral para o Santa Outra cobrança Lá do lateral Porque aqui não dá para ver não Olha o toque Pulou Gabriel Tocou para trás Com o Cauã Dominou Paulinho Brigou Rafinha Bola saiu Relateral para a CF Não é a PCF não É a CF Associação Campinense Que futsal A torcida faz a festa Dominou Faz a finta Rafinha Paulinho no coxa A bola não sai Está valendo Cauã na briga Correu Afasta A defesa Tirando o Mikael Afasta Mikael É o futsal 2017 No oferecimento De trocão das baterias Do nosso grande amigo Guto Primeiramente agradecer Ao trocão das baterias Pela grande oportunidade Pela grande oportunidade de estar aqui Toque para fora Toque para fora Não chegou Não chegou muito bem Cauã não Passa a torcida Paul É a torcida grita Passa a defesa Já brigou pela bola Rapinha outra vez Escapode Paulinho A pinta A pinta Olha a bola Batida Para o gol Gol Felipe Felipe número 7 Já abre o marcador Aqui é o João Pessoa O placar é de 1x0 para a SEF 1x0 para a SEF O toque é feito A bola acabou passando Passa a torcida tricolor Do outro lado grita Sou Santa Cruz Sou tricolor De coração A torcida grita Olha lá Olha lá O jogo está parado O jogo está parado Agora sim vai ser reiniciado Na cobrança do tiro de canto Tiro de canto Portanto para a equipe Na SEF E aqui a torcida grita Sou a SEF Com muito orgulho Com muito amor É claro Torcedor paraibando Fazendo a festa Novamente Tiro de canto para a equipe da casa ACF Equipe da casa Dizendo que é da Paraíba Mas é de jogo Mas é de campina grande Olha o chute para o gol A bola passa É de campina grande Equipe Ex-TV Novembro Azul Cobrança do arremesso de meta E arremessou mal Davi desvia para fora Arremessa mal Davi Feita a cobrança Rafinha na batida O desvio Voltou Bola aí Lá para Micael Não deu Bola para Micael Tempo técnico É para a equipe Do Campinense Equipe da ACF Associação Campinense Do Sal Ex-TV Pernambuco na alma Brasil no sangue No oferecimento De trocólogos Baterias E baterias Pioneiro Fecha a festa Do lado de lá Você não vê muito bem A festa do lado de cá Você também não vê muito bem não Porque tem gente na frente Mas a torcida faz muito a festa Com o tempo técnico Lá É para o campo Para a equipe Da ACF O jogo é em HD No canal do Everaldo Júnior Narrador De Pernambuco Para o Brasil E quem sabe Para o mundo A bola da ACF A bola da ACF A torcida faz a festa A cobrança Do trilateral Cusá por ali Rapinha Rapinha na bola Deixou com o Felipe Ele bateu A bola não bate ninguém Arremestimento A vara da V 5.053 É o tempo restante Com o fim Deste primeiro tempo O fim da primeira etapa 1x0 para ACF Santa Cruz Capitada a cobrança Chuta e dica uma Bola passa O goleiro solta O goleiro soltou O goleiro soltou Felipe dá uma bronca E Bernardo O goleiro soltou Vamos lá A bola acabou saindo Vamos lá Capitada a nova cobrança Passou Cusá o 2017 TV novembro azul Capitada a remessa Agora do goleiro Bernardo Ele deixou no chão Arthur Boa de vincula Boa, boa Felipe A bola sai No oferecimento De trocão Das baterias E baterias Pioneiro Dando uma grande força Um grande patrocínio É um momento importante Tem mais um momento importante Do veículo Que vem crescendo Ao longo do tempo Vem crescendo Nos últimos anos Muito obrigado Ao trocando as baterias E baterias Pioneiro Gabriel na batida Jogo paralisado Muito obrigado Ao trocando as baterias E baterias Pioneiro E principalmente Obrigado a Guto Ao nosso grande Amigo Guto Um agradecimento Enorme pra ele Lá vai Rafinha O chico do gol Saiu Davi Arthur Encara Gabriel Leva melhor Ainda Arthur Tem a opção de lá Olha o toque Olha o gol pintado Gol Gol Da CF Cauê Número 15 Amplia o marcador Aqui no ginásio Da PESAP Lá vai de novo A CF Boa bola O goleiro saiu Nada Não Nada Pega o fluxo Rapinha No toque pra trás Felipe Voltou no primeiro Gol Rapinha Dominando a bola Rapinha A chance agora Rapinha Sofre a falta É bola da CF Doze e vinte e quatro Rapinha no toque Passou Vamos voltar as emoções do campeonato areense de futebol de campo Você acompanha na página da Federação Areense de Futebol Gabriel E claro a final que vai ser narrada Olha o chute Pro gol Mais a defesa O goleiro da V Logo no chute Ele tem pressa O Santos Atrugue tem pressa É um grande time Não toque pra decisão Porém No jogo entre as duas equipes No jogo que as duas equipes se enfrentaram A CF Vai o melhor que o 6x2 Rapinha Lindo o lance Desse avisar que acabou perdendo O partido para o ataque Lá vai Cauã Tocando a bola Lá vai Gabriel Olha o primeiro gol pintado Gol 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 O Santa Cruz Gabriel Número 9 Diminuindo o prejuízo Lá vem pra cima Micael O Santa também não desiste Eu avisei O toque Cauã Desvia O Santa tá vivo no jogo O Santa tá vivo no jogo Mas a CF Joga com o grande apoio da torcida local Lá vai a CF Indo pra cima Felipe não deu Rapinha deu toque Onde terceiro Já fez a fita Foi derrubado O pênalti Não deu toa Valeu Agora brinca Lá Agora tem o pênalti Penalidade máxima Para a equipe da CF É claro Foi pênalti claro Duas vezes Convenhamos Pênalti claro Agora Felipe na bola Autorizado Felipe Para a cobrança Felipe na bola Autorizado Partiu Bateu Davi Vai que é sua Davi Olha o funcionamento A bola passa pra fora O Bricio ali na trave Tá valendo o jogo Vai que é sua Davi Olha a brinca pela bola Davi deixa sair Fremesso de meta Bom goleiro Fá pelo 30 segundos Fremesso feito O jogo tá complicado O jogo não é fácil Não tá fácil pra ninguém O jogo é excelente Excepcional É uma grande emoção O toque de Paulinho na bola Olha o gol de empate Apasta Cauê Apasta Mas isso foi o suficiente Pra levantar a torcida tricolor O orçamento Segura Bernardo Vai que é sua Bernardo Arremessou Cabeçada Desviou bem Cauã É um empate pintando no final O toque de ilusão Na defesa 6 segundos No fim O tempo para No fim É cronometrado 4 segundos Tem esse de Bernardo ali Vamos lá 4, 3, 2, 1 Aponta ao centro da quadra Vê no primeiro tempo A gente volta já 2 a 1 para a CF Diante do Santa Cruz Ex-TV Novembro Azul E aí E aí 2 a 2 2 a 1 3 a 2 3 a 2 2 a 2 3 a 2 3 a 1 3 a 2 4 a 0 4 a 2 3 a 1